Bem-vindos de volta a Let's Play City Skylines. Nesse episódio a gente tem o que pra fazer? A gente no último episódio deu uma expandida pra cá, se não me engano. E a gente... a gente fez o metrô, né? A gente gastou um tempo fazendo o metrô. Cadê? Tá aqui. Eu sempre clico no lugar errado. Tá, aqui que a gente vê. Então tem o metrô realmente ligando essas duas áreas. Beleza? A gente vai precisar de ônibus também por aqui. Vamos dar uma olhada se a gente... Porque esse metrô, isso aqui que eu fiz, na verdade não tá muito certo. Eu deveria ter usado o metrô daqui até aqui assim. E uma linha de metrô aqui. E aí uma linha de ônibus circulando toda essa região aqui. Pra poder servir melhor. Mas como a gente fez com o metrô, tá ótimo. O metrô serve o pessoal um pouco melhor. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume do jogo. O ruim é que eu tô usando a música. E eu acho que eu disse pra vocês que eu formatei meu computador, né? E não baixei ainda a soundtrack do SimCity. E eu tô usando a música original que vai ficar mais alta daqui um pouquinho. Certo. Ah, eu construí essa partezinha aqui também. Parece que eu expandi pra cá. Beleza. O que a gente precisa? A gente precisa de comércio. Muito comércio. Vamos criar umas zonas de comércio aqui, mais ou menos. Um comércio de baixo... Eu sempre... Sempre que muda ou que eu recarrego o jogo, não tá na ferramenta que eu quero. Certo. Um pouquinho de comércio aqui. Comércio mais baixo. O pessoal que for jogar bola aí vai... Vai ter uma vendinha, um lugarzinho pra tomar uma cerveja, sei lá. Uma Coca-Cola, depois o futebol. A gente precisa de água. A gente precisa de água aqui, ó. Nessa região que eu... Que eu criei no último episódio. O que mais? Eu acho que de água a gente tá bom. De energia também estamos bem. Não tem nenhum lugar sem energia. Nossa capacidade de... A produção de energia tá bem alta. Fora isso, eu acho que a gente pode começar... Olha. Vamos ver se a gente coloca mais gente aqui. Será que a gente pode comprar uma nova área? Pode. Vamos comprar essa área aqui. E... Um, dois, três, quatro, cinco. Quantas que a gente pode comprar? Vamos comprar essa aqui também. Seis. E aí depois a gente vai comprar aqui. Essas duas. E essas duas aqui, né. Sete, oito, nove. Sei lá. Provavelmente eu vou ter que pegar o mod de expandir mais nossa região de... Nossa região que dá pra construir. Certo. Vamos fazer uma saída dessa... Dessa estrada aqui. Tá. Meu... Deixa eu mudar aqui uma coisa da opção de sensibilidade à rolagem de borda. Sensibilidade do mouse aumentar um pouquinho porque tá meio estranho. Muito bem. A gente vai criar uma... Uma avenida aqui. Saindo... Desta... Dessa rodovia. Por que que você não tá clicando? Obrigado. Saindo dessa rodovia pra cá. E a gente vai fazer essa avenida passar por... Pela montanha. Na verdade eu vou fazer assim. Eu vou fazer... Essa conexão aqui. Vou pausar o jogo. Vou deletar... Essa estrada. Pra gente poder re... Ah, eu vou ter que mover isso aqui. Ah... O máximo pra lá... Espaço usado. Não vai dar pra colocar. Ah, eu vou ter que colocar ela mais ou menos aqui então. Então aqui fica muito... Engreme demais, engreme demais. Vou ter que colocar ela aqui mais ou menos. Então primeiro a gente vai mudar ela pra cá. E a gente... Coloca a... Rua, né? Avenida. Aqui. Sei que infelizmente eu vou ter que destruir uma... Demolir umas casas, mas... É a vida, né? Certo. Agora a gente move de novo esse... Pra cá. Excelente. Vamos construir o restinho da estrada pra cá. Porque provavelmente tá esquecido. Ai ai ai. Certo. E daqui a gente vai fazer saídas... Pra... Pra nossa região aqui. Provavelmente eu não vou conectar... Talvez eu conecte isso aqui. Faça uma saída daqui. Com... Ali. Alguma coisa assim. E provavelmente eu vou fazer uma rotatória aqui. É... Pra facilitar a entrada nesse setor. Ok. Rotatória a gente precisa da curva. E a gente vai colocar... Não. Aqui vai ficar meio pequeno. Vamos colocar aqui. Só o suficiente pra... Pra linha aparecer. Pra linha aparecer. Linha aparecer. Linha aparecer. Beleza. Aí a gente conecta... As estradas. Muito bem. Então o pessoal vai ter... Se eles quiserem já sair pra cá. Eles podem. E aqui a gente vai ter que fazer uma... Uma saída. Eu só não sei se eu vou conseguir fazer uma saída dessa avenida. Aqui por causa... Eu acho que essa avenida tinha que estar... Elevada. Pra eu poder fazer isso. Vamos levar ela aqui. Só nesse pedacinho. Certo. A gente clica. Page up. Sai mais um pouco pra lá. Pra fora. Certo. E daqui a gente coloca o page up também. Isso. Porque aí a gente vai fazer... Essa avenida aqui... Meio que passar por baixo. Pra cá a gente vai ter uma saída. Na verdade eu vou ter que... Afastar um pouquinho. Saída. E... Entrada. Certo. E aí daqui a gente vai ter uma saída... Do lado de lá. Aquele mesmo esquema da nossa... É... Do nosso viaduto de... Trombeta. Trombeta eu acho que é o nome do viaduto. Certo. Vamos apagar isso aqui só pra gente poder fazer... Essa região aqui. Ó. Tá vendo? A música já tá ficando alta demais. Pro meu gosto. A gente vai ter que diminuir ela. Ah. Só porque eu falei ela para. Essa música desse jogo... Podia ser melhor. É um dos aspectos que... Não é tão forte assim a música. Certo. E agora daqui a gente vai fazer uma saída pra cá. Uma saída mais ou menos aqui. E a gente vai tentar fazer um page up. Tá. Agora aqui vai ficar complicado. Eu tinha que ter feito... Essa entrada aqui um pouquinho maior. Na verdade o que eu devia ter feito mesmo... Era fazer essa aqui primeiro. Page up. Vamos lá. Você consegue. Nem que seja aqui. Certo. Não tem problema se aqui eles tiverem que desacelerar pra... Pra entrar, mas... Sério? Por que que não dá pra... Ah. Porque tá muito perto da... Da... Da elevaçãozinha. Vamos fazer... Tentar fazer... Ah. Daqui dá. Não. Mas aqui fica muito estranho. Certo. Vamos fazer o mínimo pra cá. Aqui. E aí a gente faz... Alguma coisa assim. Simples. E de novo pra cá. E aí um page downzinho. Não. Não é íngreme demais não, moço. Ah. Page down. É por causa dessa... Dessa colinazinha aí. Vamos lá. Você consegue, Joco. Você consegue. Conecta. Page down. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu acho que eu vou ter que fazer de um ângulo aqui que ela veja que lá embaixo existe esperança. Íngreme demais. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer um page up mesmo. E a gente faz outro page up. Pra cá. Tá. Vamos apagar isso. Onde a gente tava aqui. Vamos fazer um page up aqui. E a gente faz ela passar por cima da... Da estrada. Não dá por causa dos postes. Tá difícil. Vamos fazer direto aqui nessa saída já. A gente vai colocar a saída e um page up maior. Porque é... Não. Não tanto. Não tão maior. Certo. Uma saída aqui. E aí a gente põe outro page up. De cá. Vai ficar meio feio, mas tudo bem. Certo. Não vai dar certo isso aqui. Vamos apagar. Só um momentinho. Ok. Desculpa a interrupção aí. Bom. Vamos apagar isso aqui tudo. E a gente vai... Prometo que eu não vou me demorar mais muito nisso aqui. Vamos fazer uma... Ela vai ter que ser elevada, mas ela vai ter que ser bem curvada assim. E a gente fecha. Isso. E agora a gente tenta fazer a mesma coisa do lado de cá. Elevado. E bem curvada aqui também. E a gente conecta. É. Na verdade eu vou ter que apagar um pedacinho de cá. Porque eu acho que eu terminei ela cedo demais. Ok. Também vamos atualizar aqui e mudar a direção. E desculpa por gastar tanto tempo nesse negócio. Mas ok. A gente agora tem uma saída. Vamos zonear. Vamos recolocar o jogo para rodar. Vamos zonear aqui uma cidadezinha. É bom que a floresta não tem... Não dá poluição. Mas eu não vou conectar essa região a essa. A não ser por... Sei lá. Por algum tipo de caminho... Caminho de pedestre. Alguma coisa assim. Aqui vai ser basicamente... Vai ser... Vou tentar colocar um pouco mais denso. Mas... Vai ser uma coisa meio fora de... Fora de lógica. Eu disse que eu ia tentar fazer mais denso. Não que eu ia fazer mais... Mais denso, né? Porque afinal de contas... Ok. Preciso de mais ruas saindo da... Das avenidas. Porque as avenidas é que são a... As principais... Fazer uma viela aqui. Tá bom. As principais vias de tráfego, né? Então, eu não posso fazer o povo usar muito as outras ruas. Muito bem. Vou colocar alguma coisinha aqui também. Só pra gente fazer um negócio mais... Mas, tipo assim... O povo chegou aqui e tentou evitar... A... A usina de energia. Certo. E aqui a gente vai ter um distrito bastante... Comercializado. Vou colocar um comérciozinho aqui também. Comércio aqui. Não sei como que seria esse comércio na frente da... Da... Da usina de energia solar, mas vamos deixar eles aí, né? Tirar aqui da rotatória. E aqui no meio a gente vai ter bastante casa de... Baixa densidade. Não aqui. Aqui do lado não faz muito bem morar do lado da usina. Mas, aqui a gente pode ter um pouquinho de casas. E... Basicamente... Um pouquinho de casas aqui também. Pra fazer fronteira aí com a... Com a indústria florestal. Vocês já podem ver que a minha rotatóriazinha... Tá sendo bem utilizada. Uau! Eu coloquei uma... Uma rua de... De duas vias, né? É... Atualiza, 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 atualiza. É tudo pra um lado mesmo. Certo. Porque senão não era uma rotatória, né? Era uma... Sei lá. Uma... Uma... Conjunção estranha. Vou colocar uma conexão aqui também. Só pra gente ter um pouquinho de... De conexão. Claro que por enquanto não precisa tanto. Porque não tem ninguém. Usando essas ruas aqui. Esse bairro. Mas, eventualmente, nós teremos. Tem bastante comercial. Vamos zonear o resto disso aqui. Tudinho como... Residencial de baixa densidade. Então, vamos colocar residencial de alta densidade também. Nesse aqui vai... Ops! Isso aqui vai ser... Uma região mais... Mais de alta densidade. Por mais que seja... É... Perto da cidade velha. Perto das montanhas. Meio periférica. Mas aí a gente está preenchendo essa área aqui. O máximo que a gente pode. Uau! Aqui não tem água. É claro, né? Acabei de colocar essa... Essa cidade aqui. Então a gente vai precisar de... Ok. Isso aqui vai ficar estranho. E... Então eu vou colocar de cá. Vou colocar 440. E puxar reto até aqui. Eu sei que vai ficar um pedacinho sem água. Porque eu não otimizei muito aquele outro cano ali. Mas é só a gente fazer isso. Tem que a gente puxa só um pouquinho pra cá. E aí vai. 440. E... Estende os cantos. 440. Estende os cantos. Então aqui vai ter muita coisa. Vamos colocar uns parques aqui também. Já planejar os parques. Uns parques grandes. Por exemplo, aqui. É uma boa. Uns parques médios também. Aqui fica legal. Porque parece que está... Colocando no quarteirão inteiro. E se couber um aqui, vai ser excelente. Aqui está ótimo. Beleza. E vamos colocar... Uma incineradora... Mais ou menos... Vamos colocar uma incineradora bem aqui. A gente faz uma... Uma saídazinha... Daqui pra cá. Só não posso ser muito... É... Cadê a incineradora? Só não posso ser muito côncavo. Nem muito convexo. Senão não... Não suporta a nossa incineradora. Muito bem. O que mais que a gente precisa? A gente precisa de escola. A gente tem bastante capacidade... É... Demanda pra escola. É... Principalmente escola fundamental. Vamos colocar uma... Uma escola ou outra aí... Espalhada pela cidade. Ah... Outra coisa... A gente... É... Tá... Nosso mod já está... Funcionando aí bem pra... Pra demolir. Colocar uma escola aqui. Uma outra escola de... Uma escola de ensino médio. Mais ou menos ali. Aqui está precisando de uma escola de ensino médio. Ali em cima, mais ou menos, também. Não tem valorização dessa área. Vamos colocar um parque. Vamos colocar um jardim japonês aqui em cima. Essa cidade parece que está meio repetida, né? Os parques, mas... Qual cidade que nunca fez isso, né? Vamos zonear também. Deu vontade de zonear essa parte aqui. Vamos fazer uma parte turística. Uma parte basicamente comercial. Tipo um hotel. Seria bacana se a gente fizesse um negócio de hotel, assim. Ah... E eventualmente a gente vai ter um túnel. Ligando essa região até aquela ali. Ok. Ah... O que a gente vai fazer aqui? A gente vai... Fechar. Vamos colocar do lado de cá. Vamos colocar um edifício... Desses monumentais. Tipo um... O... Eu sei que esse shopping aqui é shopping de pobre, mas... A gente vai colocar nessa região aqui mesmo. Porque a minha ideia dessa região era uma região mais rica. Colocar bastante em comércio. E aqui umas... 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 Umas rosinhas com casinhas. É... Bem... Bem suave mesmo. Ficar uma região mais... Sei lá, né? O que chamar. Mas tem espaço. A gente vai... Vai colocar a região aí de qualquer forma. Certo. Ah... Vai ficar sem energia. É claro. É só a gente conectar aqui. Na verdade eu vou ter que conectar até o outro lado. E apagar essa... Essa linha aqui de transmissão. Muito bem. Vamos zonear aqui... Residencial de baixa densidade. E dar uma acelerada no tempo. Aqui vai precisar de um pouco de energia. Ó, a gente precisa muito é de escritório. Cadê aquela região que a gente acabou de criar aqui? Seria bacana se ela tivesse um pouquinho de escritório, né? Então a gente vai deszonear essa região aqui. Vamos colocar escritório. Na verdade eu vou deszonear tudo que está na beirada para colocar escritório. Porque aí dá aquele buffer, né? Aquele espaço entre a área comercial, que é mais barulhenta, e a área de escritórios. E ainda assim vai estar perto do lugar de onde o povo vai trabalhar. Vamos colocar... Não, do lado da escola, não. Do lado da escola a gente vai colocar casa mesmo. Mas, por exemplo, na frente da escola a gente pode ter um pouquinho de área de... De... Indústria. Muito bem. Cadê a nossa cidade crescendo que eu não estou vendo? A gente precisa de mais indústria. E os escritórios, eles devem ser suficientes para a gente... Colocar de cá, né? Que a gente tem um espaço vago aí. É... Os escritórios devem ser suficientes para a gente ter aí nossa demanda de industrial ou de trabalho preenchida. Ok. Cadê o pessoal? O pessoal não chega, porque o pessoal não vem. Eles já estão vindo, né? Pelo menos aqui. E aí está baixando aqui a demanda. Certo. Vamos... Como a gente está ganhando bastante dinheiro, eu vou diminuir um pouco dos impostos de classe... Eu ia diminuir um pouco dos impostos da classe residencial, mas... Ah, vamos colocar a melhoria da educação aqui. Eu sei que é um gasto muito grande. A gente está com 23.922, a gente estava. Vamos ver quanto que vai ser nossa renda depois que a gente... Depois que estabilizar a melhoria da educação. A gente estava com 23.900, se não me engano. Eu acho que eu já esqueci. E vamos reduzir o imposto das zonas... Na verdade, vamos aumentar os impostos... Da... Ué, impostos... Ah, tá. Vamos aumentar os impostos das zonas comerciais... E... De alta densidade, que a gente vai ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Certo. Ajude, conselheiro. Eu não estou nem aí para você, conselheiro. Ok. Vamos colocar uma clínica aqui, para servir bem essa região. Essa região aqui está precisando de uma clínica. A gente vai colocar uma mais ou menos aqui. Crematórios, a gente não tem nenhum por aqui. Então, seria bacana a gente ter. De cá a gente tem, já está bem servido. A gente não colocou ainda nenhum hospital na cidade. E a nossa área mais populosa é essa. Então, a gente vai colocar um hospital bem aqui. Isso. E a gente precisa de água aqui também. Que a gente vai pegar só e puxar esse cano. O bom da... Do sistema aí de 440 é que a água fica modular. Você só precisa puxar um cano. E aí você já tem... Perfeito alinhamento das suas áreas. Isso aqui está vazio? Não. Está 100% da capacidade. Como que está a nossa capacidade de lixo? Os ateus são 82% e a gente tem... A capacidade de incineração está mais ou menos quase lá. Então, eu vou colocar mais uma incineradora aqui. E espalhar uma outra mais ou menos... Aonde? Lá em cima? Lá em cima a gente já tem uma. Certo? Eu vou ter que puxar uma incineradora para um canto aqui. Mais ou menos aqui, por exemplo. Vocês estão pegando água, né? Então, se eu... Colocar uma incineradora aqui. A gente provavelmente vai poluir essa água. Vamos colocar uma aqui. O que é isso? Incineradora. Droga. Ok, o problema do lixo vai se tornar um pouco maior do que eu estava imaginando. Será que a gente consegue colocar uma mais ou menos aqui em cima? Tá, eu só não sei aonde a gente vai conectar essa estrada, né? Aqui está bom. E aí a gente faz ela passar por cima da rodovia. E conectar aqui. Em algum lugar que dê certo aqui. Aqui está ótimo. Certo. E aí aqui a gente coloca a incineradora, é claro, né? Porque se eu não colocar ela, não vai ter motivo nenhum para eu ter colocado isso aqui tudo. Vou colocar duas aqui e aí está bom. Vamos usar de uma... Com a tubulação de água aí. E como é que está nosso status de incineração. Está ótimo. Eu vou remover... Eu vou começar a... A jogar o aterro fora. O lixo que está no aterro fora. Ou será que não? Ah, vamos deixar para depois isso. Certo. Para onde eu vou expandir agora? Provavelmente para cá. O crime está alto do lado de cá. 10% de crime. Vamos colocar uma estação de polícia grande. Mais ou menos aqui. Que deve cobrir até lá na frente. Como essa região aqui vai começar a ser mais populosa. Certo. Essa montanhazinha aqui parece que caberia alguma coisa, alguma pessoa morando aqui e tal. Quem sabe eu faço uma rampa saindo daqui e morando aqui. Vai ser tipo uma... Vai ser uma... Eu acho que vai ser uma coisa boa. Há poucos trabalhadores instruídos. A gente tem... Precisa de trabalhadores altamente instruídos. A gente não tem uma universidade ainda. A gente tem uma, na verdade, do lado de lá. Vamos colocar mais uma do lado de cá. Onde a gente puder. Se a gente puder colocar nessa saída de cá. Seria bacana. Muito bom. E a gente vai colocar mais uma aqui também. Na frente do campo de futebol. Acho melhor não. Não, vamos colocar uma de cá. Certo. A gente tem essa outra university também. Old University. Que a gente vai tentar colocar ela... Nessa região aqui. Está ótimo. É uma região... Eu ia colocar ela no centro. Acho que seria o mais recomendado. A gente, por exemplo, demolir essa. E construir uma Old University no lugar. Dela. Muito bem. E aí, isso deve começar a lidar com... Uau, o nosso dinheiro está indo embora. Como é que está a nossa capacidade? Está relativamente boa. Principalmente... Na universidade, é claro. Uau, nossa universidade... Tem universidade demais, gente. Para quê? Não precisa... Vamos tirar uma dessas universidades. Tipo, essa aqui. Porque essa aqui... É uma universidade... Seria para o futuro, né? Então, como essa universidade aqui já está servindo o pessoal relativamente bem... A gente não precisa dela. O que a gente precisa mesmo... É de... Escolas fundamentais. Por exemplo, mais uma aqui. Não machucaria ninguém. E escolas de ensino médio. A gente pode colocar uma mais ou menos aqui na praia. Sei que não é uma ideia muito boa. Os alunos vão tudo para a praia. Mas... Fazer o quê? É o que a gente pode... Pode fazer pela nossa cidade. Vou colocar uma... Uma brigada de bombeiros ali em cima. E mais uma... Mais ou menos aqui. Para a gente fazer uma boa cobertura de bombeiros. Uau, bombeiros aqui está meio complicado. Quanto que é esse cara aqui? 60 mil. A gente tem 56. Se eu demolir... Você... A gente não ganha nenhum... Refund. Certo. Então a gente vai precisar... Na verdade eu acho que eu consigo 60 mil rapidão. Por causa que a nossa renda semanal é de 26 mil. Ok. Então agora a gente tem bastante cobertura de... De bombeiros. E com esse último bombeiro aí eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente vai expandir bastante para cá. Vamos tentar zonear aqui os nossos grids. Já vamos até, inclusive... Eu ia falar para a gente já comprar isso aqui. Ah não, eu não tenho dinheiro suficiente. Ok, eu vou deixar isso para o próximo episódio. Onde a gente vai continuar expandindo a cidade de Metallica. Até lá. Fiquem ligados aí em mais vídeos no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo de Siris Skylines. Falou! Tchau!